Bom dia a todos, bem-vindos a mais uma reunião clínica do Departamento de Pediatria da FIMUSP, transmitida aqui do Instituto da Criança e do Adolescente, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Então, hoje a gente tem o maior prazer, o maior orgulho de apresentar uma reunião trazida pelo Grupo Grave, que é o Grupo de Atendimento em Caso de Violência Infantil. E quem vai ser a palestrante vai ser a Dra. Juliana Martins Monteiro, que é a médica responsável por esse grupo. Ela vai conversar um pouco com a gente sobre a pandemia e violência doméstica, o que o isolamento social impactou na violência doméstica contra criança e contra adolescente. Então, muito obrigado, Ju, por ter topado, por ter vindo, tenho certeza que vai ser muito legal. Antes de passar a palavra para a Ju, apresentar os outros integrantes do Grave, que vão participar do debate após a apresentação da Ju, que são a Natália Rose, que é assistente social, a Vera Ferrari, que é psicóloga, e o Luciano Altieri, que é advogado e faz a parte jurídica do grupo. Então, o debate vai ser bem rico, com certeza. Também agradecer a presença do Dr. Antônio Carlos López Cardoso, que foi o fundador desse grupo e está aqui assistindo a reunião. O nosso colega e amigo Cardoso, muito obrigado por ter vindo. Então, novamente, muito obrigado, Ju, muito obrigado à equipe do Grave, e passo a palavra para a Dra. Juliana Monteiro. Se puder colocar os slides, Rodrigo, muito obrigado. Bom dia a todos, é uma grande satisfação estar aqui com todos vocês nessa manhã de quarta-feira. Eu quero começar, não tem como começar essa conversa sem agradecer, agradecer o Alberto pelo convite, agradecer a diretoria clínica, todo o grupo, toda a coordenação envolvida com essas reuniões clínicas, e esse espaço que nós temos aqui de construção de conhecimento, que todas as quartas-feiras estamos juntos no departamento de pediatria, aprendendo e construindo conhecimentos. Também não posso deixar de fazer uma justa homenagem a duas pessoas que estão conectadas nesse momento, o Dr. Pedro Takanori, que foi um dos idealizadores do Grave, desse grupo, que hoje eu tenho satisfação de fazer parte, e um grande pioneiro, mestre, professor, enfim, só elogios aí, o Dr. Antônio Carlos Cardoso, que eu sei que está conectado aí também, e que, nossa, foi um dos grandes, como eu disse, pioneiros, e também pensadores e fundadores do grupo, que hoje está aqui com vocês, conversando sobre violência. A gente está aqui no anfiteatro, o anfiteatro, vocês podem ver, vazio, mas todos aí conectados, a gente vai ter essa conversa virtual, os meus outros colegas do Grave estão aqui, eu sei que a gente não consegue se ver por conta de distanciamento, né, então temos aqui o Dr. Luciano Altieri, que é o jurídico, advogado do grupo, a Dra. Vera Ferrari, psicóloga também do grupo, e a Natália, assistente social, que também está nos acompanhando aí virtualmente, tá bom? Bom, então vamos conversar sobre violência, né, e hoje a gente vai falar um pouquinho da violência, né, dentro desse cenário que a gente está vivendo aí há mais de um ano, né, de pandemia, de Covid-19, de isolamento social, e eu não tenho, assim, não dá para a gente começar a conversar sobre violência, assim, fazer algumas, sem lembrar, né, alguns conceitos envolvidos com o tema, tá? Acho que o primeiro conceito é o conceito de violência mesmo, né, e aí a gente traz aqui um conceito que não é tão atual, né, que ele é de 1996, mas que é da Organização Mundial da Saúde, né, o que é violência? A violência é o uso de força física ou poder em ameaça ou na prática de forma intencional contra si próprio, contra outra pessoa, contra um grupo, mas essa ação, ela resulta num sofrimento, pode resultar em morte, pode resultar em dano psicológico, desenvolvimento prejudicado ou privação. Então, é assim que a Organização Mundial da Saúde nos define a violência. E aí vem a pergunta seguinte, por que que acontece a violência? De onde vem a violência? Como que a gente pode entender a violência? E aí a gente usa, né, um modelo que foi desenvolvido pela saúde pública, né, é um modelo que eles usam, um modelo ecológico, para entender um pouquinho, né, a causa da violência. E aí não dá para a gente falar em uma única causa, né, são causas múltiplas, são causas que interagem, né, e que levam a fatores de risco. Então nós temos fatores atrelados ao indivíduo, a relações entre indivíduos, comunidade e sociedade. Como é isso? Os fatores individuais, eles abrangem fatores biológicos, né, então, personalidade agressiva, antecedentes pessoais, antecedentes patológicos, então, um agressor que pode ser, por exemplo, ser portador de alguma doença psiquiátrica, uso abusivo de drogas ou de álcool, então são fatores ligados ao indivíduo. Quando nós falamos das relações, são relações entre os indivíduos, relações sociais próximas, e quanto mais próximo, quanto maior o tempo, quanto maior o risco de vitimização. E quando a gente fala da comunidade, que era o terceiro, né, círculo ali, temos alguns fatores que também contribuem. Então, a alta mobilidade residencial, a heterogeneidade, alta densidade populacional, alto nível de desemprego, né, comunidades que possam estar envolvidas em tráfico de drogas, isolamento social generalizado. Então, essa questão do isolamento social como fator de risco para a violência, não é algo novo, né, isso é algo que a gente já conhece, né, pobreza, né. Quando a gente fala de fatores sociais, normalmente a gente está falando de quê? De normas culturais, normas ligadas a gênero, políticas, né. Então, vejam, são todos os fatores que estão interligados e que juntos, né, por isso que eles são, é multifatorial, acabam gerando o risco da violência, tá. Bom, aqui só para apontar mais uma vez, né, a questão dos fatores individuais, como eu estava dizendo, né. Então, famílias disfuncionais, uso de álcool ou drogas ilícitas, história prévia de violência doméstica, então, um agressor que tenha sofrido, no passado, algum tipo de violência, né, ou a presença de outra violência de gênero dentro da própria casa, né, doenças psiquiátricas, né, tanto em relação ao agressor quanto à vítima, crianças portadoras de deficiências ou de doenças crônicas, né, então também aparecem aí como fatores de risco para violência doméstica, que é o nosso assunto hoje, tá. Bom, como é que essa violência se distribui, né, ela é algo particular de algum grupo social, ela é mais frequente em algum país, como é que é isso, né. A violência é uma sociopatia universal, tá, ela está presente em todas as culturas, em todas as civilizações, classes sociais e sistemas políticos. Ela pode estar mais presente em umas do que em outras, mas ela está presente no todo, tá. Qual que é a incidência, né, e aí eu vou trazer alguns dados, né, a gente tem aí uma revisão de literatura do Pediatrics, de 2016, né, que mostrou que no ano de 2014, um bilhão de crianças, entre 2 e 17 anos de idade, de 96 países diferentes, sofreram algum tipo de violência. E destas, ou desse 1 bilhão, 100 milhões dessas crianças estavam na América Latina. Bastante, né, gente. Estados Unidos, a gente tem uma incidência aí aproximada de 16 por mil crianças. Austrália, 4,9. Reino Unido, olha só, Reino Unido, violência no Reino Unido, sim, 4,2. No Chile, isso já começa a aumentar um pouquinho, né, 13 a 21. E no Brasil, né, dados do Boletim Epidemiológico da Sociedade Brasileira de Pediatria nos mostram que, entre 2010 e 2020, 103 mil óbitos de crianças e adolescentes por agressão. Tá. 2017, trazendo dados mais recentes ainda, a Fundação das Nações Unidas, né, a Unicef, ela aponta que aproximadamente 300 milhões de crianças são submetidas à violência física ou psicológica dentro de casa. 2017, DataSus registrou aí em torno de 126 mil casos de violência contra crianças e adolescentes até 19 anos no Brasil. Dessas, 80% dos casos dentro de casa. Então, vejam, os números são altos, e mais do que números altos, nós estamos falando de coisas que estão acontecendo dentro de casa, né, por isso aí a violência doméstica, como a gente está trazendo, né, hoje na conversa. Como é que a gente classifica a violência? E aí eu vou trazer também, né, conceitos que estão aí no nosso manual de atendimento de crianças e adolescentes vítimas de violência da sociedade paulista, né, de pediatria, da Sociedade Brasileira de Pediatria de 2018. Nós temos o abuso físico, nós temos o abuso sexual, a negligência e o abandono, a síndrome de Munchausen por transferência, o abuso psicológico e violências extra-familiares, né, que aparecem hoje, né, tá muito, a gente se, a gente fala muito dessas outras violências, né, no cenário atual, o bullying, cyberbullying, violência urbana, né, entre outras. Falando um pouquinho de cada uma delas, abuso físico, o que é abuso físico? Abuso físico é algo que é até fácil pra gente entender, né, porque você tem o uso da força física, de novo, de forma intencional, não é um acidente, tá, que praticada pelo pai, responsável, familiar, vocês vão ver que geralmente são pessoas próximas à criança ou adolescente e que pode ferir, lesar, provocar dor, sofrimento, e olha só, pode deixar marca evidente ou não, tá, então, não é obrigatória a presença da marca no corpo da violência física, tá, e pode, inclusive, levar à morte, né. negligência, a negligência, o que que é a negligência? É o não atendimento às necessidades básicas da criança, variando, claro, né, os níveis de gravidade, né, então, geralmente você tem a omissão de forma crônica, de novo, né, a hipótese intencional, com prejuízos à higiene, nutrição, saúde, educação, estímulo ao desenvolvimento, proteção e afetividade da criança. O seu, o seu grau máximo, né, já que a gente tá falando em níveis, é o abandono. Violência psicológica. Violência psicológica, o que que são palavras, atitudes, comportamentos, ambientes negativos criados por adultos, ou às vezes também por outras crianças e adolescentes, em torno deles, né, e tem um caráter repetitivo, tá? E eu acho importante a gente lembrar, né, que em todas as formas de violência, né, então seja violência física, negligência sexual, Munchausen, um certo grau de violência psicológica sempre acompanha, né, a gente entende que sempre acompanha. E a síndrome de Munchausen por procuração, o que que vem a ser, né, ela é uma forma de violência, né, que acontece quando um cuidador produz, e aí a produção pode ser invenção, simulação, ou provocação, né, de forma intencional, né, sintomas na criança. Então, o cuidador, ele vai produzir sintomas na criança. isso é o que vem a ser a síndrome de Munchausen por procuração. E a violência sexual, né, a violência sexual é qualquer tipo de atividade erótica ou sexual que desrespeita o direito de escolha de um dos envolvidos. o direito de escolha, ele pode ser suprimido por coação, ascendência ou imaturidade, que é o caso aqui da criança e do adolescente. A gente entende que o direito de escolha da criança, né, vai, estará suprimido até por uma questão de imaturidade, né, pode também estar suprimido pelas outros fatores que eu aqui pontuei, mas a imaturidade tá junto, né. Pode envolver contato genital, mas também pode envolver outras práticas. Então, carícias, beijos, pornografia, exibicionismo, boeirismo, são todas formas de violência sexual. Ela pode acontecer de forma aguda ou de forma crônica. A forma aguda, normalmente, é a forma que acomete mais as mulheres adultas e os adolescentes. E, geralmente, o agressor é alguém desconhecido. A criança, né, normalmente, quando ela é vítima de violência sexual, essa violência, ela acontece de forma crônica, né, repetitiva. E o agressor é alguém da família. E eu aproveitei aqui pra colocar uma diferença, né, que, assim, existe a violência sexual e existe uma outra coisa que a gente chama de exploração sexual, né, que também é uma forma de violência, né. A exploração sexual, né, é quando você submete a criança ou adolescente à relação sexual em troca de dinheiro ou de algum outro benefício. Um prato de comida, um lugar pra ficar, pra se abrigar, qualquer outro benefício em troca dessa relação sexual ou de alguma prática erótica também. Não precisa ser exatamente o contato genital. Bullying e cyberbullying, né, que a gente comentou como outras formas de violência. O bullying também é uma forma de agressão física, né, ou psicológica, intencional, novamente aí a palavra aparecendo, intencional, de forma repetitiva, que pode ser feita de maneira individual, né, ou seja, focada no indivíduo ou no grupo. E pode ser também praticado por crianças e adolescentes, tá. Então, o bullying, né, vem do inglês, né, do bullying, intimidar, amedrontar, tripudiar. E o que que é o cyberbullying? O cyberbullying nada mais é do que praticar o bullying através de ferramentas tecnológicas, né, então, por exemplo, a internet. Mas como é que se faz isso? E-mails, mensagens de texto, divulgação de fotos e vídeos ofensivos, manipulação de imagens, né, insultos em salas de bate-papo ou redes sociais. Então, são todas as maneiras, todas elas utilizando ferramentas tecnológicas pra praticar o bullying. Como é que a gente, né, enquanto pediatra ou enquanto profissional de saúde, faz o diagnóstico de violência? Como pensar na violência? Então, tudo começa na anamnese, tudo começa na história, né. E acho que a primeira informação que a gente traz é, assim, toda vez que a história é incompatível com o exame físico, tem que aparecer um alerta, né. Então, uma história em que aparece, né, algum tipo de trauma, né, em que o mecanismo de trauma não é compatível, né, o mecanismo de trauma relatado pelos pais, pela família, não é compatível com o tipo de lesão que a criança apresenta, por exemplo. alteração da história. Então, cada hora aquela história muda, né. Ah, não, primeiro a criança, ah, não, meu filho caiu do sofá. Ah, não, meu filho não foi do sofá, foi da cama. Ah, não, ele tava brincando no quintal, tropeçou e caiu. Cada hora a história muda. Isso também tem que acender um alerta. Demora pra buscar recursos. Isso é outro dado que nos faz pensar, suspeitar, né. Então, quando você tem um trauma acidental, um acidente, normalmente os familiares vêm logo, buscam, né, um atendimento médico ou recursos, né, atrelados à saúde, de forma rápida, né. Aqui, ah, não, ele caiu semana passada e agora a gente tá trazendo uma semana omissão de dados pelas crianças maiores. E isso é uma coisa interessante, porque às vezes a gente tem a impressão de que a criança maior, a criança grande, vai falar, né, quando você perguntar, ela vai te contar. E não, né, a criança, ela vai se calar, ela vai, às vezes, olhar pros pais, pra mãe, pro pai, pra ver até onde ela pode, né. Por quê? Por medo, né, por vergonha, por medo do que pode acontecer com os pais, se ela falar, né. Então, ela também omite. Alterações de comportamento da criança ou do adolescente. Então, uma criança que, de repente, começa a ficar irritada, ou que, de repente, começa a ficar apática, agressiva, começa a ter pânico, uma tristeza injustificável, começa a ter fobias. Então, isso também, a gente também tem que pensar. mal rendimento escolar, a criança ia super bem na escola e, de repente, despenca o rendimento escolar. Poxa, será que tem alguma coisa? Será que tem alguma situação de bullying? A gente tem que começar a pensar. Distúrbios de sono, distúrbios alimentares, enurese, sintomas psicossomáticas, autoagressão, então, todas alterações mesmo no dia a dia da rotina, no comportamento da criança. Presença daqueles fatores de risco que a gente conversou, né, as famílias disfuncionais, uso de álcool e drogas, doenças psiquiátricas, né, crianças portadoras de doença crônica, e isso tem relevância pra nós que estamos aqui num hospital terciário, né, em que os nossos pacientes são, na maior parte das vezes, portadores de doenças crônicas. E o exame físico? O que que a gente, o que que a gente nota, né? Então, a gente nota, no aspecto geral da criança, né, isso que a gente comentou, uma criança que pode estar triste, apática, agressiva, com atitudes de defesa, pode mostrar sinais, né, dessa omissão de cuidados, uma desnutrição muito importante, um atraso no desenvolvimento. Na pele, eu posso ver hematomas, escoriações, queimaduras, a localização desses hematomas, né, em locais pouco usuais pra ter sido um trauma acidental, né, fraturas, sistema nervoso central, né, lembrar ali do shaking baby, sinais localizatórios, fundo de olho, super importante, né, pra ver a retina, né, esses vasos retinianos. a gente pede exames complementares? Sim, a gente pede. Lógico que depende do caso, né, depende de qual é a suspeita, mas esses são os principais que a gente acaba, né, fazendo, né, então você tem aí o hemograma, o coagulograma, o matomo de crânio, o raio-x de ossos longos, fundo de olho, sorologias, né, pensando na violência sexual, nutração de abdômen, em vias urinárias, é claro que o que você vai solicitar depende da situação, depende ali do caso que você está avaliando, né. E aí eu venho trazer uma, algumas informações interessantes pra vocês, né, porque a gente, eu não sei se vocês já se perguntaram, né, como é que é essa violência aqui dentro do nosso hospital, né, qual que é o perfil, qual que é o tipo de violência mais comum aqui dentro, né, do Instituto da Criança, aqui dentro do nosso hospital, que é um hospital terciário, e a gente fez, né, recentemente um trabalho, né, aqui no Instituto da Criança, esse trabalho, ele está pra ser publicado, a gente já enviou pra publicação, e eu tenho o prazer de trazer pra vocês aqui nessa reunião, né, alguns dados pra que vocês conheçam como que é, como é a situação de violência aqui no hospital, universitário, terciário, né, Instituto da Criança. Os casos de violência do nosso estudo são casos de violência não sexual, né, por um motivo muito simples, né, os casos de violência sexual, eles normalmente são encaminhados pro núcleo de atendimento das vítimas, né, de violência sexual, que é o NAVES, que vai pro Instituto Central, né, o nosso grupo acaba por acompanhar, né, na maior parte das vezes, os casos de violência não sexual. Então, por isso que, nesse trabalho, nós trouxemos aí os dados referentes a esse, a violência não sexual, né. Então, olha só, o objetivo desse trabalho foi avaliar a violência não sexual contra crianças e adolescentes num hospital terciário, né, comparando criança e adolescente, comparando os dois grupos, né, ele foi um estudo transversal, retrospectivo, né, que incluiu 240 pacientes em situação, em situação de violência não sexual, de janeiro de 2005 a junho de 2020. Então, nós tivemos aí 15 anos. E a análise, ela incluiu o quê? Dados demográficos, né, dessa população, o local de referência do hospital, então, de onde vieram esses pacientes? Esses pacientes vieram da emergência? Esses pacientes vieram dos ambulatórios? Vieram das enfermarias? Qual foi o tipo de violência? Quem era o autor da violência? Quais foram os encaminhamentos legais realizados? Os exames laboratoriais que esses pacientes fizeram de imagem? e os desfechos graves, né, nós incluímos. Aqui, não sei se vocês vão, se está muito bom para ver a tabela, né, em si, mas eu quis colocar todos os dados dos resultados que nós tivemos, né, então, vocês vão ver aí que são 240, né, pacientes no total durante esses 15 anos. Nós temos uma maioria em torno de 60% de crianças e em torno aí de 40% de adolescentes, né. Predominou o sexo feminino, né, e a maior parte deles residentes aqui em São Paulo mesmo, né. Aqui, em relação às especialidades que mais encaminharam, a gente não teve um N suficiente para poder fazer análise estatística de qual, quem foi a especialidade, quais as especialidades que mais encaminharam ou menos encaminharam, então, por isso que ele não foi aplicável, aqui não foi possível fazer essa avaliação. Mas, em termos de local de origem, quer dizer, de onde vieram esses pacientes, a gente sabe que dois terços dos casos de violência contra crianças, né, vieram da emergência, né, do pronto-socorro. Enquanto que um terço dos casos de violência vieram, entre os adolescentes, vieram dos ambulatórios, né, que foram os dois locais que a gente mais recebeu aí encaminhamentos desses casos. Aqui, quando a gente avalia os tipos de violência, né, a gente nota que o tipo de violência mais prevalente na nossa instituição é a negligência, né, tanto entre crianças quanto entre adolescentes, né, nós também tivemos casos de violência física, né, entre o grupo das crianças foi a segunda, o segundo principal tipo de violência, né, a violência psicológica, síndrome de Munchausen por transferência, né, e no grupo dos adolescentes a gente teve, né, a negligência, violência, aqui em segundo lugar aparece a violência psicológica, quase empatando aí com a física, e entre os adolescentes nós tivemos ainda casos de bullying, cyberbullying, né, e não teve uma diferença, né, entre os dois grupos a todas essas formas estatisticamente significativas, né, a gente teve todos esses tipos entre os dois grupos quando a gente comparou um com o outro. O autor da violência na maior parte das vezes, né, aqui dentro foi a mãe, né, a gente, os encaminhamentos legais que foram realizados, né, então a gente encaminhou os casos para o conselho tutelar, né, para a vara da infância e da juventude, tá, e outras, e outras públicas, outras vias públicas, outras alternativas públicas aí, só no caso das crianças somente em três casos, tá. Depois, avaliando esses resultados ainda, a gente vai ver que 70% dos pacientes avaliados eram portadores de alguma doença crônica, né, por isso que eu disse para vocês, né, que essa, ser portador de doença crônica é um fator de risco, né, e nós que lidamos com uma população, né, que tem doença crônica, isso, a gente tem que lembrar disso, né, quando a gente está nos ambulatórios, quando a gente está nas enfermarias, ou mesmo no pronto-socorro, né, lembrar que isso é um fator de risco, e o nosso trabalho realmente, ele, ele só confirma o dado que a gente já tinha, inclusive, de literatura, né, em termos de desfechos, né, nós tivemos lesões graves, né, acometendo aí sistema nervoso central, no caso de duas crianças e uma adolescente, e óbito, no caso de uma criança, né, nenhum adolescente foi a óbito. Então, só, né, as conclusões que a gente pode chegar, né, do trabalho, né, é que a violência, né, embora ela tenha sido sim diagnosticada e ao longo desses 15 anos, ela foi raramente diagnosticada. Por que que eu digo isso? Porque nesses 15 anos, nós tivemos um total de 295.993 casos ou pacientes que nós cuidamos, e dentro, dentre eles, né, nós tivemos, né, nós diagnosticamos 240 situações de violência, o que dá aí 0,08%, aí a gente pensa, né, será que tem pouco ou será que a gente diagnostica pouco, né? Bom, como eu já tinha dito, né, 60% dos casos, né, crianças e aproximadamente 40% dos casos foram de adolescentes. Os tipos mais frequentes, de novo, negligência, nos dois grupos é o principal, né, violência física e psicológica, aí aparecendo na sequência, munchausen, por transferência, e o bullying, cyberbullying, que apareceu em 1%, e aí lembrando que no nosso trabalho apareceu no grupo dos adolescentes, né, dois terços dos diagnósticos, né, em crianças encaminhadas pela emergência, e um terço em adolescentes encaminhados dos ambulatórios. E, de novo, só reforçando que 72% dos pacientes apresentavam doenças crônicas. Acho que de limitação do nosso trabalho, assim, acho que é um dos fatores limitantes, é ele ter essa característica retrospectiva, né, que é sempre uma crítica, e acho que o fato da gente não ter incluído aí a violência sexual, né, que aí a gente precisaria, acho que isso fica aí para um trabalho futuro, né, a gente poder também computar esses casos aí de violência sexual, talvez até em conjunto aí com o Naves. Bom, e agora, finalmente, né, o assunto, né, da nossa conversa, violência e pandemia, né, a gente, a gente trouxe aí toda a divulgação, vamos falar de violência de pandemia, e eu fiquei até agora falando e não falei nada disso para vocês, né, mas eu acho que é importante a gente relembrar alguns conceitos, né, relacionados à violência, e eu achei muito interessante trazer esses dados do nosso trabalho aqui dentro, né, para que vocês conhecessem, né, o perfil, né, dos pacientes, né, que a gente acaba trabalhando aqui, né, quando a gente fala de violência. Bom, vamos lá. em 11 de março de 2020, todo mundo acompanhou, né, a Organização Mundial da Saúde declarou oficialmente, né, a situação de pandemia, né, claro que os casos já vinham rolando, mas março de 2020 foi um marco, porque logo na sequência, inclusive, né, no Brasil, né, a gente já estava começando a ver alguns casos aparecendo, e já começaram aí, já entraram medidas de enfrentamento, né, e dentre as medidas de enfrentamento do vírus, né, o grande destaque aí, né, foi realmente o isolamento social, né, o isolamento social como uma medida para a contenção, né, da propagação do vírus e para evitar o colapso dos sistemas de saúde, né, isso foi adotado no Brasil, mas foi adotado no mundo todo. Só que, só que essas medidas, e aqui, né, eu quero, eu quero ressaltar mais uma vez, o isolamento social, eles alteraram drasticamente a rotina das pessoas, né, isso alterou a nossa rotina, a gente, a gente vivenciou isso e alterou a rotina dos nossos pacientes, alterou a rotina de todo mundo, né, e aí a gente começa a ver, né, sair várias publicações, sair em várias publicações, em que a gente vê o aumento na incidência de violência doméstica em diversos países. Então, se vocês forem fazer aí em busca de literatura, França, China, Reino Unido, Estados Unidos, Argentina e no Brasil, e olha, isso não é novo, quando a África, né, viveu a epidemia da ebola, a gente, se vocês forem resgatar, tem vários trabalhos mostrando aumento de violência nesse cenário de epidemia. Quando você tem situações de desastres naturais acontecendo, desastres naturais ecológicos, terremotos nos Estados Unidos, você também, se você fizer busca, também a gente encontra situações de aumento de violência doméstica, e a gente tem aqui um conceito que aparece muito nos trabalhos, que é o conceito do paradoxo da pandemia. Como assim o paradoxo da pandemia? Bom, o lar, ele é entendido, em especial, na situação de pandemia, na situação de isolamento social, na situação de medida de enfrentamento do corpo da Covid-19, como um local de proteção e de segurança para o indivíduo. Então, um lugar para ele se proteger, inclusive, da pandemia. Só que, paradoxalmente, ele se torna um ambiente de risco, ele se torna um ambiente de conflito, um ambiente violento. Então, isso é o que a gente chama de paradoxo da pandemia. por que que o ambiente doméstico fica violento? E aí, os trabalhos todos, aqui eu citei um, mas tem vários trabalhos que vão apontando que essa mudança drástica na rotina das pessoas acaba por trazer fatores econômicos, psicológicos, sociais, situações de conflito, situações de estresse. então, olha só, eu tenho aumento do desemprego, eu tenho uma pressão econômica enorme, estresse, mudança da dinâmica familiar, eu tenho uma situação de medo generalizado, o medo de adoecer, o medo da incerteza do futuro, a insegurança, né? Eu tenho indivíduos, e aí eu tenho trabalhos mostrando isso, isso foi muito impactante, por exemplo, na Itália, em que você começou, os indivíduos começaram a ter um uso abusivo de álcool e outras drogas, né? Ausência de rede de apoio familiar, né? Então, antigamente, ah, tá bom, a criança que podia, a família que podia contar com aquela avó e o avô pra ajudar a cuidar do filho, né? No caso do neto, agora tá isolamento social, a avó e o avô estão isolados lá, ah, tinha um funcionário em casa que pode ajudar, não, isolamento funcionário, tá na casa dele, e de repente a gente vê as famílias sendo que se reorganizar, né? Dar conta do trabalho, de pagar as contas da casa, dar conta de cuidar dos filhos, e então essa ausência de rede de apoio começa a aumentar a tensão, né? Dentro das famílias, né? Aumenta os conflitos, a desmotivação, né? Veja que eu tô, eu tô, eu tô trazendo muitas situações, muitos fatores de risco pra um cenário, inclusive, de famílias que não vivenciavam situações de violência pré-pandemia, né? Mas a gente tem que lembrar que já existiam situações de violência doméstica pré-pandemia, né? E que na hora que eu tenho isolamento social e essas pessoas ficam fechadas, aumenta o tempo de convívio, aumenta o tempo de exposição, aumenta a violência que já existia, né? Quando eu falo agora da criança, né? Em que as crianças passam a ter aulas online, aumenta o tempo de tela, eu começo a aumentar o risco de violência virtual, né? De cyberbullying, né? De violência sexual, pornografia virtual, né? E tempo de tela, muitas vezes, que os pais, que fogem do controle dos pais, que estão ali dentro de casa também, né? As crianças que também passam a ter alterações de comportamento, né? Crianças mais ansiosas, mais agressivas, mais desobedientes, piorando essa situação de conflito, né? Vira uma panela de pressão ali dentro, tá? Paralelamente, eu tenho toda uma erosão de suporte social, eu tenho fechamento de escola, né? Então, antigamente, né? Antigamente, no cenário pré-pandemia, em que uma criança era submetida à violência, ela ia pra escola, ela era vista, ela era vista pelo professor, ela era vista pelo coordenador, ela era vista pelos amiguinhos, agora a escola tá fechada, essa criança é submetida à violência e ninguém vê, né? o fechamento parcial dos serviços de defesa dos direitos de criança e adolescente, os sistemas de saúde que passam a desviar os seus esforços pra contenção da pandemia, né? Também isso aconteceu, a gente viveu isso. Então, olha só, aqui eu trago dados, né, do Ministério da Mulher, da Família, dos Direitos Humanos, em que é a situação do diz que denúncia, né, em que você vê que 2019, né, tinham acontecido 29 mil e de repente cai 2020, mas peraí, não tô entendendo, você falou que a violência aumentou, mas aqui a denúncia, você tá me mostrando que parece que diminuiu? Então, aí aparece um segundo problema, tá? a subnotificações, né? Então, é aquilo que eu tava dizendo da erosão do suporte social, né? A necessidade, né, do distanciamento social, restrição de acesso à escola, às aulas, circulação social, isso gera um risco, sim, de ocorrência de subnotificação de casos, tá? Distanciamento social priva essas crianças, né, do contato com escola, profissionais de saúde, vizinhos, outros familiares, diminuem, sim, as medidas de proteção. Ué, mas, a gente tem dados que comprovam isso? eu trago pra vocês aqui, gente, dois trabalhos, né, que foram feitos aqui no Brasil, um deles é do Rio Grande do Sul e o outro é de Santa Catarina, tá? Em que ele mostra a taxa de notificação de violência infantil, né, de 2015 a 2020, né, isso aqui são as taxas de notificação no estado do Rio Grande do Sul. E aqui, quando a gente chega, isso aqui é 2020, tá? 2020, 2020, março de 2020, isso aqui é quando o Rio Grande do Sul estava com aproximadamente 38% da, da, de fechamento dos serviços, vai? Então, quando ele compara março de 2020 com março de 2019, nessa situação de fechamento de 38%, a gente vê uma queda de aproximadamente 40% das notificações. No mês seguinte, abril, em que nós já tivemos 100%, que foi lockdown, né, ele compara, né, abril de 2020 com abril de 2019, e aí, a queda dessas, dessas notificações, foi maior do que 60%, comparando, né, abril de 2019 com abril de 2020. Então, realmente, né, diminuíram as notificações aqui, né, de acordo com esse trabalho do, que foi feito no Rio Grande do Sul. Aqui a gente tem Santa Catarina, também um trabalho que foi feito, né, publicado aí neste ano, né, mostrando também de 1º de janeiro, tá, a março, tá, eles fizeram dois períodos, na verdade, eles fizeram de 1º de janeiro a 15 de março e de 16 de março a 31 de maio, né, e também eles viram uma queda estatisticamente significativa no número de notificações, né, se vocês pegarem aqui, vamos pegar o total, aqui tem por faixa etária, tá, mas se eu pegar o total, né, no período até 15 de março 1.192, isso cai, né, para 659, né, entre março e maio de 2020, né, então aqui, dois trabalhos realmente mostrando que houve uma queda nessas notificações, que podem ser explicadas, né, por aqueles, por aqueles motivos que eu coloquei para vocês. Aqui eu quis trazer para vocês, né, nesse trabalho também, né, desse grupo de Santa Catarina, eles colocaram os tipos de violência, né, durante a pandemia. E aí, se vocês observarem, eles também colocam por faixa etária, né, e de forma semelhante ao que nós observamos aqui no Instituto da Criança, né, a forma mais prevalente de violência é a negligência, tá, negligência e o abandono, tá, no total de 574 casos, tá, aqui, a violência física 1549, violência sexual 408, e a violência psicológica 198. Então, foram as principais formas de violência que eles encontraram entre janeiro e maio de 2020, nesse trabalho. Bom, e aí a gente tem que, a partir disso, a gente não pode ficar assistindo e falar, olha, e aí, o que a gente faz? A Organização Mundial da Saúde, ela estabeleceu, né, no pacto que ela fez, né, no ano 2020, um fluxo para um enfrentamento da violência na pandemia, em que ela coloca essas quatro etapas, né, a ideia com essas quatro etapas é conseguir identificar situações de risco, né, chegar a, a realmente, a diagnosticar, esses pacientes, a gente encontrar esses pacientes que estejam em situação de violência, identificar quais são os riscos, os fatores de risco que os levaram e implementar medidas de prevenção, tá, então, a OMS, ela coloca essas quatro etapas, né, da vigilância, da identificação, do desenvolvimento e avaliação de intervenções e a implementação de políticas e programas eficazes, né. E aqui a gente vem, né, com propostas de medidas, né, que foram feitas, aí, que essas propostas, elas vêm a partir desses trabalhos que eu trouxe para vocês, né, esse trabalho do Rio Grande do Sul, trabalho de Santa Catarina e, inclusive, junto ao Ministério da Saúde, né, em que eles colocam algumas propostas de medidas emergenciais para nós, né, então, assim, garantia de atendimento 24 horas pelos canais de notificação, como, por exemplo, o Disque 100, né, que é o Disque Direitos Humanos, que é uma forma rápida, anônima, né, para você denunciar, né, a situação de violência, a manutenção do trabalho dos conselhos tutelares por plantão, né, seja plantão presencial, telefone, WhatsApp, aplicativo, celular, hoje eles, com a pandemia, né, essas ferramentas virtuais tiveram que ser rapidamente acionadas, né, o incremento de campanhas de alerta, né, acerca de situações de violência contra crianças e adolescentes, dirigidas para todos, né, para a população, vizinhos, parentes, amigos, né, também investimento das organizações civis, né, para o que prestam, que postam prestar auxílio às vítimas, criação de sistemas de alerta em outros locais, por exemplo, farmácias, mercados, que eram, que durante, por exemplo, o lockdown, eram serviços essenciais, né, que ficavam abertos e que, então, que seria uma forma, né, dessas situações de violência chegarem, né, de se poder denunciar, de se poder realmente fazer algo a respeito. A declaração das casas de acolhimento às vítimas também como serviço essencial, desculpe, e cursos online de enfrentamento de situação de violência, campanhas de educação para a população e para profissionais, profissionais da educação, profissionais da saúde, então, todas essas foram propostas, né, de medidas de enfrentamento para a situação de pandemia. Todo mundo sabe como proceder em caso de suspeita de violência? essa é uma pergunta que acho que cabe neste momento, né, porque nós, né, temos mais uma particularidade, nós somos profissionais de saúde, né, é nosso dever, né, nós temos o dever, sim, de notificar, de proteger as nossas crianças. Todo, todo cidadão brasileiro tem o dever de proteger, mas nós, profissionais de saúde, mais ainda, tá, então, olha só, essa questão da proteção integral da criança e do adolescente, ela aparece como responsabilidade de todos, desde a Constituição Federal de 1988, tá, essa, essa proteção integral da criança e do adolescente, ela é vista como uma prioridade absoluta da família, da sociedade e do Estado, então, isso é para todo mundo. Depois a gente vem, né, para o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, os direitos das crianças e adolescentes fundamentados, né, desde 1990, né, então, citação expressa de medidas pertinentes aos pais e responsáveis quanto à violação desses direitos, e tá aqui o doutor Luciano que depois pode falar mais a respeito disso, podemos falar mais a respeito exatamente dessas questões legais, né, e aí a gente tem, desde essa portaria aí de 2017, né, a notificação compulsória de casos suspeitos ou confirmados de violência doméstica e outras violências e da notificação imediata dos casos de violência sexual e tentativa de suicídio. Eu preciso, é obrigatório notificar, e aqui eu trago, né, pra vocês, né, como proceder então, né, isso é uma pergunta que sempre vem, né, pra nós aqui do grave, né, o que que eu faço, eu interno a criança, eu interno a criança, eu mando pro conselho tutelar, eu mando pra vara da infância, né, e aqui esse fluxograma que ele foi extraído também daquele manual de atendimento à criança e adolescente vítima de violência, né, da Sociedade de Pediatria de São Paulo, Sociedade Brasileira de Pediatria de 2018, isso aqui pode servir como um guia, né, do que que eu faço, então, se eu tiver com um paciente, uma situação de suspeita, eu sempre, gente, isso é importante, é importante que o profissional de saúde faça a suspeita da violência, nós precisamos suspeitar, você não precisa bater o carimbo, confirmatório com certeza é, você precisa suspeitar, tá, e a suspeita, o que que eu faço com a suspeita? Depende, bom, suspeita eu tenho que notificar, isso já tá claro, obrigatório, tá, o sinã tem que ser preenchido, eu tenho que notificar, mas em relação à criança, depende, se é uma situação que não tem risco, não tem gravidade pra criança, né, não tem risco, né, de danos mais severos, que não tem risco de revitimização, basta que eu faça, né, um relatório médico, social, psicológico, encaminhe ao conselho tutelar, né, e faça o acompanhamento ambulatorial daquele paciente, daquela criança. Agora, se é uma situação de gravidade, que aquela criança corre sim um risco, né, um risco de dano severo, um risco de morte, um risco de revitimização, aí eu preciso proteger a criança, e essa proteção também, né, a gente entende que além das medidas legais, ela vai acontecer por meio da internação hospitalar, né, eu interno a criança, veja, eu notifico, eu encaminho para o conselho tutelar, mas além do conselho tutelar, eu preciso acionar a vara da infância e juventude, né, bom, uma vez acionada a vara da infância e juventude, é, a questão da, da restauração do vínculo familiar, vai depender de uma decisão judicial, então, a auto-hospitalar e para onde a criança vai, muitas vezes, vai depender de uma decisão judicial, né, é ele que vai determinar a questão da guarda da criança, que pode ser, né, com ambos os genitores, pode ser com o parceiro não agressor, pode ser, ele pode resolver por uma instituição, né, uma família substituta, ou outra, ou outra pessoa da família, mas isso aí eu preciso aguardar a decisão judicial. tá? E aqui, né, a suspeita de violência por ato criminoso, aí vem a questão da, da, da violência sexual, né, junto, né, em que, além dessas medidas todas, né, vem a questão da, 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 do boletim de ocorrência, né, que normalmente a gente orienta, né, que a família faça esse boletim de ocorrência, né, porque aí você tem todo um processo criminal também, acontecendo paralelamente, tá? Bom, aqui temos campanhas, né, essa, essa aqui foi a campanha do Tribunal de Justiça de São Paulo desse ano, né, durante o mês de maio, né, em que a gente tem aí o mês, o maio laranja, né, que é o que, em que a gente lembrou aí, né, dessas medidas de proteção, né, contra a violência, contra a violência sexual, exploração sexual, isso, isso esteve muito na mídia aí durante todo o mês de maio, né, e os esforços aí de, de fazer com que as pessoas denunciem, de que, de que a violência é, realmente é que a gente tem um olhar, que a gente perceba, que a gente suspeite, e que a gente entenda que essa proteção da criança e do adolescente é um dever de todos. Aqui, mais uma vez, né, ressaltando aí o nosso grupo, né, de violência, esse grupo, né, que oficialmente, né, foi instituído aí o nosso protocolo, né, do grave 2017, e que aí, recentemente, virou uma diretriz, né, institucional, né, nós começamos essa conversa contando para vocês aí um pouquinho da formação, o nosso grupo é um grupo multidisciplinar, né, nós temos médico, temos assistente social, né, a Natália, temos a psicóloga que é a doutora Vera, temos o advogado doutor Luciano, então é um grupo multidisciplinar, que, 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 que está aqui dentro, né, da nossa instituição, e aí eu aproveito para deixar para vocês o contato, né, do, do grupo, e a forma de encaminhar, dos encaminhamentos chegarem, né, então se vocês tiverem casos, né, de suspeita de violência, né, seja no ambulatório, seja na emergência, seja na enfermaria, ou tiver alguma dúvida do que fazer, tá aqui, olha, grave.icr arroba hc.fm.usp.br, tá, então é assim que os casos chegam para nós, né, através deste e-mail. Gente, muito obrigada, eu quero agradecer mais uma vez aí a oportunidade de estar aqui nessa manhã com todos, né, construindo conhecimento, conversando sobre esse tema, que é um tema árduo, né, um tema difícil, mas que, como eu pude, eu espero ter mostrado para todos vocês, é importante, é importante que a gente fale de violência, é importante que a gente entenda a violência para que a gente possa adotar medidas para a proteção das nossas crianças e adolescentes. Alberto, com o governo. Obrigado, nossa, excelente apresentação, muito bom ver você à frente desse grupo, levando o legado do doutor Cardoso, que o grupo já tinha desde que começou, então, excelente participação, muito obrigado, e perturbador, os dados que você traz sobre violência e pandemia assustam, acho que a ideia da reunião é um pouco essa mesmo, a gente aumentar a nossa percepção dessas possibilidades, né, acho que a gente pode começar o debate e envolver o grupo inteiro, vou começar com uma pergunta mais geral, aí para o grupo inteiro responder, se for o caso, a gente como equipe de saúde, eu como médico pediatra, médicos adolescentes, um dos nossos radares é violência, a gente está o tempo todo de olho, talvez o assunto nem surja nas consultas, mas a gente está com o radar ligado, para sinais indiretos ou diretos, exame clínico, a parte psicológica da criança, e na pandemia os pacientes, eles se afastaram da gente um pouco, né, em consultório, aqui mesmo dentro do instituto, eles estão mais distantes, estão vindo menos nos ver, e aí surge uma sensação de impotência, né, a gente sabe que está aumentando a incidência, a gente sabe que parte dessa negligência que é a principal causa de abuso, está se transformando em violência física, né, pela proximidade, pela, 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 pelo estresse da situação, como a gente pode proceder? Qual o nosso papel como equipe em saúde nesse momento de pandemia em que a gente está mais distante dos nossos pacientes e das famílias? Tá, abre para o grupo responder. E aí? Olha, excelente pergunta, viu? Excelente pergunta. Porque isso, isso, isso é, realmente a gente notou isso ao longo da pandemia, o nosso grupo, no ano de, no ano de 2020, nós, enquanto grupo, recebemos pouquíssimas, pouquíssimos encaminhamentos de casos de violência, né, isso foi uma coisa que dentro do grupo nós discutimos muito, porque a gente, né, a gente via, a gente estava acompanhando, né, dados internacionais, trabalhos nacionais, mostrando, esse aumento do número de casos e os pacientes não estavam chegando, né, isso aconteceu também, né, a gente também teve essa, essa, essa preocupação, eu acho que é a palavra, né, que acho que o colega aí expressa nessa, nessa, nessa pergunta, né, veja, assim, acho que essa questão do aproximar-se, acho que é um, acho que é um, é um dado importante, né, porque houve esse distanciamento, né, do, por conta da pandemia, o isolamento social, esses pacientes não estavam chegando, mas eu acho que talvez desenvolver alguma, alguma ferramenta, né, Vera, não sei se a Vera está querendo falar aqui, eu acho que, talvez, eu não sei se busca ativa seria uma, uma forma, via contato telefônico, via, tentando, de repente, né, consultas por videochamada, alguma ferramenta em que a gente pudesse estar mais próximo, mas é claro que a gente tem um contexto, que é contexto ambulatorial de saúde pública, e a gente tem um outro contexto, que é um contexto de consultório privado, né, no consultório privado isso fica até mais fácil, né, de você se aproximar, né, no contexto ambulatório, né, pensando em saúde pública, eu acho que é um pouco mais complicado, né, não sei, Vera, o que você... Não, eu estava pensando que talvez fique difícil mesmo ter uma ferramenta, porque não é, não são poucos os pacientes que a gente atende no ambulatório, né, são uma quantidade muito grande, eu fico pensando qual seria o sentido da busca ativa, né, se eu queria que estar entrando em contato com alguma parcela dessa população, toda a população, o que eu fico pensando, Alberto, é que talvez a gente tenha que ter um olhar um pouco mais valorizado durante as consultas, né, porque normalmente numa consulta tem um certo roteiro, você, enfim, tem um certo encaminhamento natural que você faz toda vez que esse paciente vem, né, para o atendimento, mas talvez você tenha que ter um olhar um pouco mais advertido nas consultas, opa, eu perdi o contato, tenho distanciamento, pode estar acontecendo coisas que não vamos ter faladas nesse atendimento, mas talvez da parte do pediatra, da parte da equipe, tenha que ter um olhar um pouco mais advertido para possíveis sinais, coisas que normalmente só pareceriam se fossem muito do que antes, né, mas você tem, fazer uma anamnese um pouco mais apurada, ou olhar um pouco mais apurado para o comportamento da criança, para a relação da criança com esse cuidador que vier, seja aquele amante, seja quem vem mais frequentemente com a criança com relação ao vínculo, ou seja, alguma coisa que possa causar um estranhamento, não descuidar, né, eu vou chamar de um olhar mais advertido, uma escuta mais advertida para possíveis sinais, uma vez que talvez essa busca ativa, pensando na finalidade, ficasse muito complicada, enfim, né, pensando nos dispositivos que a gente tem e na população que a gente tem, não sei, pensando um pouquinho por aí, o que vem para mim também. talvez aproveitar melhor as oportunidades que são mais raras, né, para a gente rastrear essas situações. Essa coisa da busca ativa, a gente, né, Vera, a gente está envolvido com uma pesquisa interessante aqui no Instituto, em que a gente fez exatamente isso, né, procurou os pacientes adolescentes com doenças crônicas para entender como é que eles estão nessa fase da pandemia e a gente encontrou muito problema, né, então a pouca amostragem de busca ativa que a gente fez já foi suficiente para nos alertar da prevalência e da incidência dessas situações. A doutora Cristina Corbajo quer abrir o microfone? Cristina. Oi, gostaria de engajar uma pergunta, primeiro, foi muito bom, obrigada pelas explicações, gostei muito, e o que me chamou muito a atenção, Juliana, é assim, quando a gente tem agressão física, ela é mais gritante para a gente, né, e aqui no ambulatório, saúde suplementar, o que a gente tem visto é assim, o que é pior e chama a atenção o seu quadro, a pouca notificação do estudo de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, da agressão psicológica. Sim. O que a gente tem encontrado aqui, é difícil a gente saber até que ponto isso é uma violência ou não, é uma dificuldade. eu tenho visto os adolescentes, assim, com mudança de comportamento e às vezes os pais, por medo da pandemia, assim, não deixa a criança sair, não deixa a criança falar, tem medo da internet, tem medo de não sei o quê, e as crianças estão sofrendo, os adolescentes principalmente, e assim, até crianças acima de sete anos, a gente tem observado muito isso. Sim. A situação de comportamento, roendo unha, tendo gestos estereotipados e até que ponto isso é uma violência ou não, essa eu acho que é uma dificuldade, a gente que é clínico e queria ouvir a Vera também, assim, a gente tem orientado, mas até que ponto eu posso considerar isso uma violência ou não, dentro da pandemia, eu não estou falando, não são crianças crônicas, ou sim, são crianças que são seguidas, alguns têm problemas, mas crianças normais, de famílias normais, de pais que a gente considerava normal e que a pandemia veio atrapalhar muito, todo mundo, e me chama muito a atenção aqui na saúde suplementar, crianças abaixo de dez anos apresentando isso, com comportamento estereotipado, e aí a gente fica perguntando até que ponto, eu tenho orientado, não sei se está correto, mas eu tenho orientado os pais a soltarem um pouco, passear, ter um pouco de horário e prazer, porque eles embutem, assim, a televisão só fala do Covid, o outro só fala do crime, o outro só fala da política, o outro só fala que não tem vacina, os pais estão alucinados e as crianças ficando alucinadas. está sendo muito complicado, sabe, até que ponto isto é violência, até que ponto isto é uma repercussão, eu tenho orientado para não transmitir isso para eles, mas não está sendo suficiente, não, gostaria de ouvir a opinião de vocês. Cristina, é uma pergunta ótica, porque isso tem, acho que nunca os consultórios de psicólogo funcionavam com tanta intensidade, né, se eu for pensar da maneira como a gente está colocando aqui, né, na situação de pandemia, eu diria que a violência, na verdade, é a situação de pandemia, com todo o isolamento, com toda a mudança de referencial que trouxe para a criança. Então, assim, eu não consideraria, via de regra, esses comportamentos alterados como uma violência doméstica. Vou fazer duas diferenças aí. Uma pensando, que na verdade a criança precisa de certa criança ou adolescente, mas só pensar nessa faixa etária que você falou, né, crianças até abaixo de 10 anos. Eles precisam de certas condições para exercerem as suas competências, para treinar, para constituírem uma série de habilidades, inclusive para lidar com situações de mais dificuldades. Eu acho que o isolamento e a pandemia, o medo que você traz, queira ou não, quando você fala, põe uma máscara, você está falando de um perigo, você está falando de uma necessidade de se cuidar, você não pode ver seus abortos, você está falando de um risco. Isso é graça fantástica de toda a criança. A falta de contato físico, contato físico não só de abraço, de ver um outro, de estar com o outro, enfim, todas essas referências, esses estímulos que uma criança tem para organizar as competências para lidar com o mundo, que está extremamente restrindo. A gente está a pensar que a pandemia, na verdade, não confinou só a criança, ela mudou a referência dos pais, mudou a referência do núcleo familiar, então, esse futuro presumido que a gente tinha, depois de amanhã, depois de amanhã, não perdeu completamente, é todo o tempo uma situação de indeterminado. você vai para a aula, não, agora, semana que vem, você já não vai mais para a aula, porque no caso de Covid, semana você vai em dois dias, não, semana você vai em três, um dia você faz, tem crianças que estão estudando no período integral, online, tem crianças que a mãe vai lá, busca, enfim, mudou todas as referências, então, isso já é uma violência no sentido de impedir ou comprometer os recursos, tanto que a criança precisaria ter para, de alguma forma, se fortalecer ou se constituir, como para os pais, porque tiram o lugar dos pais, da função de pais, eles são professores, eles são os cuidadores, eles são os que cuidam da casa, eles têm que providenciar uma rotina adequada para a criança, enfim, não há quem resiste a isso, mas eu vou te dizer um caso onde, onde eu sinto, por exemplo, que houve, ou há uma violência, eu tenho um casal de pais que eu atendo, não, aqui, eu tenho um casal de pais que eu atendo, que estão os dois trabalhando, a mãe trabalhando fora, trabalhando na área de saúde, onde o pai trabalha o tempo todo em casa, eles foram dando uma autonomia tal para um menino de 10 anos, se virar sozinho, fazer as coisas sozinhas, se virar sozinha, que ficou beirando o abandono, beirando o abandono, de tal forma que essa criança foi se largando, 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 eu ligo para ele para fazer um atendimento online, ele está na cama, o tempo todo na cama, o outro é tudo enlouquecido, mas ele quem decide, ele quem resolve, ele tem que ir para a lição, da professora que vai, enfim, fazer a recuperação, porque ele está indo péssimo na escola, e os pais estão trabalhando, e eu precisei sentar com esses pais e mostrar para eles que tinha uma atitude que não era uma atribuição de autonomia para o menino, era um desaparo, tinha ali um abandono, então, assim, você pode usar, ah, tá bom, a situação de isolamento mudou toda a rotina familiar, e todo mundo, de alguma forma, precisou se adequar, todo mundo trabalhando em homeófita, todo mundo sobrecarregado, opa, mas também, de uma certa forma, você chegou às raias de achar que as suas crianças podiam se virar sozinhas porque você estava online um tempo todo no seu trabalho, essa é uma situação de violência, tá, para mim, tem uma violência no sentido de só vai lá para brigar com a criança porque não está produzindo, mas tem uma situação de negligência junto, aquela criança está no abandono, enfim, aí eu posso caracterizar que teve algo da pandemia, mas tem algo desses pais, tá, tem outros que por um excesso de proteção também estão lá muito preocupados com a criança, e às vezes você percebe que isso também limita os estímulos que a criança poderia ter para isso é uma violência? Não, aí precisa de uma, de um trabalho com os pais, precisa de uma certa, trabalho no sentido, bom, o que é que faz com que de repente você tenha essa proteção tão grande, o que está acontecendo, o trabalho, você de orientação, mas de escuta, enfim, é outro nível, tá, então assim, eu não creio que todos esses desajustes da criança, também tem algo pessoal, das dificuldades, da ansiedade, da angústia, do tempo virtual, estão todo o tempo numa tela, eu tinha um menininho que falava assim para mim, agora que eu voltei, porque ele foi morar fora com a família, numa praia, para ficar mais isolado, voltou e vão mudar, fez para fora, ele passou uma semana aqui, era a última semana de escola, ele foi no último dia, e o melhor amigo que ele tinha conhecido, durante a pandemia, não foi, ele falava assim para mim, ele nem conhece o meu corpo, eu nem vi o corpo dele, quer dizer, uma coisa de materialidade, esses são os efeitos que a pandemia está presente, então assim, é normal a gente esperar crianças completamente enlouquecidas, ansiosas, em depressão, porque até ela cansa, porque o adolescente precisa do abraço, do grupo, de estar junto, pendurado no outro, mais até do que as crianças pequenas, não, não é, é normal a gente esperar, não é, mas a gente precisa ficar de olho na atitude da família para com isso, né, as crianças que ficam alijadas até de ter um mínimo de informação sobre o que está acontecendo para poder se preparar, crianças que ficam infantilizadas, porque de repente há um estímulo a uma proteção que tem a ver com a posição do adulto, o tipo de vínculo que está acontecendo, esse abandono no sentido, há tanta autonomia que a criança, enfim, eu vejo, eu tendo crianças online, criança, eu fico tonta de tanto que a criança fica rodando enquanto está conversando com aquele celular de um lado e do outro de ansiedade, você precisa colocar essa ansiedade em algum lugar, né, então, eu não considero que a maior parte desse sinésio que você está fazendo, seja uma violência doméstica, eu acho que a própria pandemia se congraçou numa violência para a criança, mas a gente precisa ficar de olho no vínculo, no comportamento dos pais para que não potencialize os efeitos que tem isso para a criança e para o adolescente, não sei se te responde, mas enfim. Perfeito, perfeito, muito obrigada, porque eu acho que é isso mesmo, são os extremos, né, que tem tanto a superproteção quanto o abandono e às vezes fica difícil na prática, porque cada família, na verdade, assim, eu acho que 70%, 70% das consultas que a gente está tendo, acho que todos nós, todo mundo percebe isso. Às vezes fica difícil a gente, numa consulta rápida, às vezes, de identificar, o que eu tenho feito é mandar voltar mais vezes, observar, porque senão vai todo mundo psicólogo, não tem jeito. não, os pais também, não estão pagando exatamente o aplicativo, os pais, assim, muito mais frequência, aconteceu tal coisa, não estou entendendo tal coisa, está muito mais frequência agora do que antes, eles também estão carentes, né, de um contato que dê palavras, que dê um saber, que institua alguma coisa, que dê garantias, que não existe, mas o fato de ter alguém que acompanha, como a gente está falando para a criança, ela precisa da rede de proteção, né? Eu só ouvi uma vez de uma mãe e de um adolescente também, que parece que a pandemia eles perderam a identidade, porque perderam os amigos, tem criança que fala, você tirou os meus amigos, porque ela não está indo na escola, dando agressividade, e os pais também, eu não estou trabalhando em equipe, eu perdi a minha identidade, é a sensação que a gente tem de todo mundo, né? E para um adolescente mais ainda, porque tem de... Muito, muito. Esses, então, estão, assim, estão bem perdidos. Eu acho que vai, nós vamos pagar um preço alto ainda. Sim. Já estamos. Até chegar a vacina deles, já estamos. Eu acho que, pelo menos, mais um ano pela frente, não sei o que vocês pensam, mas está durando muito, então, esse durando muito é que está fazendo muito mal, né? Porque é uma situação curta, né? Outro dia, a gente estava desligada, né? Tem crianças muito pequenas num evento que eu estava ouvindo sobre a criança contemporânea essa de agora. Tem crianças muito pequenas que estão com quatro anos agora que, quando entraram para a escola, sei lá, do berçário dos anos, já entraram de máscaras, não sabem o que é o sem máscara na vida, as pessoas sem máscaras. Não tem lembrança do que veio antes porque tinham dois anos quando entraram. Então, sim, né? É complicado. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, Cristina. Ouvindo a resposta da Vera, acho que a gente consegue falar que a quarentena por si só é um tipo de agressão, né? Exato. Sim, é uma violência. É uma violência. Um efeito colateral necessário de um tratamento para uma doença ruim, né? Mas por si só tem seus aspectos agressivos, né? A quarentena. Legal, Vera. Muito obrigado. Queria fazer, a gente tem mais uns 10 minutinhos, queria fazer uma pergunta para o doutor Luciano. Só vou pedir para o Luciano chegar um pouco mais perto do microfone que talvez a gente não consiga ouvir. Eu queria que o Luciano, rapidamente, se possível, contasse para a gente um pouco de quais os papéis do Conselho Tutelar e da Vara da Infância em uma situação como essa em que a gente os aciona perante uma suspeita de abuso. Obrigado, Luciano. Bom dia a todos. Inicialmente, quero render minhas homenagens ao doutor Cardoso, que está conosco aqui. É um prazer. Doutor Cardoso, que foi o pioneiro do grupo e nós todos sempre aprendemos muito com ele, não é? Então, um abraço aí. É um prazer tê-lo aqui conosco. Bem, o Conselho Tutelar é uma... Vamos primeiro entender o que é o Conselho Tutelar. O Conselho é um órgão que não pertence nem ao Poder Judiciário, nem ao Poder Legislativo e nem ao Poder Executivo. Ele é vinculado apenas para fins administrativos ao Poder Local, à Prefeitura, a uma das secretarias da Prefeitura. Mas é um órgão autônomo, ou seja, suas decisões são tomadas nesse colegiado. É um órgão permanente, ele não pode ser instituído, não é? Ele existe ao longo do tempo, se protrai no tempo. E é um órgão não jurisdicional. Esse é o principal conceito que pode embasar a diferenciação, a diferença das situações em que aciona uma vara ou que aciona um Conselho Tutelar. Por eles não serem um órgão jurisdicional, as suas decisões não são coercitivas, ao contrário da decisão judicial. Então, a musculatura do Conselho Tutelar se volta mais a ações de notificação, de solicitação, de cobrança dos outros órgãos. E não tem uma auto-executoriedade, ele não executa as suas ações, não é? Ele solicita da escola, ele solicita do hospital, ele solicita do Ministério Público, ele representa no Ministério Público. Nesse sentido, quando o profissional, quando aqui o hospital, ele está em frente a uma situação menos gravosa, vou dar um exemplo. A criança que sofreu uma queda acidental do berço, não é? É, passa pelo médico, trouxe rápido, família preocupada, não contou uma história que não... Com todos esses critérios que a doutora Juliana bem colocou aqui para nós todos, que até nós, não médicos, entendemos, não é? Então, o profissional, ele vê que aquela foi uma situação que realmente foi um acidente, aquela criança caiu por um descuido de uma mãe atribulada com outras crianças pequenas, enfim. esse caso vai ser encaminhado para o promotor de justiça na vara da infância? Não. O conselho tutelar dá conta desse caso, não é? Então, é notificado o conselho tutelar que vai fazer uma visita, que vai ver as condições ambientais, vai ver se o berço tem grade, como que alguém com essa criança fica, vai acompanhar essa família por um tempo, não é? O caso vai ser resolvido. Isso idealmente, não estou falando porque quem conhece o segmento sabe que os conselhos são muito heterogêneos, não é? Bom, então, assim, situações menos gravosas do ponto de vista jurídico são encaminhadas para o conselho tutelar que dá, que tem competência para resolver. Isso é estabelecido em lei no artigo 101, salvo engano, 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente, incisos 1 a 7. Ali estão as atribuições do conselho tutelar. Sendo que a primeira delas é devolver a criança aos pais ou responsáveis. Então, veja, uma criança em uma situação de risco, em uma situação de mendicância que é encontrada, qual que é o primeiro, a primeira medida que o conselho tutelar poderia, deveria tomar? Entregar essa família para os pais, mediante o termo de responsabilidade, para que a família continue cuidando da criança. Não está no rol dessas competências, dessas medidas possíveis, a suspensão ou a destituição do poder familiar. Então, nesses casos, quando nós vislumbramos que vai acontecer uma situação que o pai, que a mãe vão ser destituídos ou ter o poder familiar suspenso ou, mesmo que temporariamente, nós acionamos o Ministério Público através da vara na vara da infância e juventude competente. Esse é o grande o grande critério. É lógico que isso vai da experiência de lidar com essas situações, de lidar com os conselhos, mas o grande vetor é esse. Quando a ação, a medida que precisar que for implementada, for mais gravosa, que depender da atuação de um juiz, é acionado no Ministério Público. Porque, também, vale lembrar aqui, o juiz, via de regra, 99% das vezes, ele é inerte. Ele tem um certo poder estrutural, mas ele é inerte. Ele só age mediante provocação. De quem? De outros operadores do direito. Divogado, do Ministério Público, do promotor, que é quem vai ter legitimidade para propor essa ação de modificação de guarda, de suspensão de poder familiar ou outra. política, né? Bom, eu quero fazer, doutor Alberto, me permitam, só estender um pouquinho essa minha colocação, para dizer mais, citar mais duas questões. A primeira, a notificação do Conselho Tutelar ou da Vara não é uma prestação de queixa ou uma denúncia, como o leigo fala, quem denuncia é só o Ministério Público. Mas não é prestar queixa, é uma ação de cuidado. É uma ação de cuidado. Cuidado de quem? Da criança e da família. Então, ninguém, não é punitivo, não é punitivo. É uma obrigação, nós temos o dever legal, de novo, salvo engano, desde 245 do ECA, infrações administrativas, o médico, o dirigente de escola, o dirigente de serviço de saúde é obrigado a notificar a autoridade competente. Obrigado. Suspeita ou caso confirmado. O legislador, ele não exigiu a concretude da violência, basta a mera suspeita. Então, é uma obrigação legal e não é com caráter punitivo, é uma ação de cuidado. Eu acho que isso é muito importante. Outra questão importante, falando aqui do nosso hospital, da nossa comunidade, a atuação do advogado, a atuação do jurídico, o encaminhamento à vara da infância de juventude é uma medida residual. Em que sentido que ela é residual? Ela deve ser a última alternativa, porque isso vai desgastar a relação da equipe com a família, isso vai trazer dificuldades para a desinternação da criança, mesmo que o quadro, depois desse acionamento, a situação se configure de uma outra forma, por exemplo, surge um pai que demonstra preocupação com a criança, que a equipe se convença, que pode zelar, se convence, que pode zelar pelos interesses da criança, nós não podemos mais dar alta sem a decisão do juiz. E tudo isso tem um impacto no sistema como um todo, tem impacto no escute que quer subir a criança, tem impacto na própria criança, no adolescente que prolonga a sua internação, enfim, isso não é desejado. Então, assim, é um caráter residual, nós estamos à disposição, o grave, me permite falar aqui em nome da nossa coordenadora, nós estamos aqui para isso, e o jurídico, a despeito do, em outros casos que não envolvam o grave necessário diretamente, nós estamos à disposição, mas é uma medida residual. E um outro ponto que eu gostaria de comentar, Alberto, da sua primeira pergunta, a busca ativa, perfeito, nós temos que fazer, devemos fazer a busca ativa dos nossos pacientes com fins terapêuticos, não a busca da situação de violência, porque aí nós podemos estar exorbitando as nossas funções, nós somos uma instituição de saúde, estamos com o radar ligado, voltado, todos os profissionais para situações de violência, mas nós não devemos fazer uma busca de extramuros, nós temos que trazer essa comunidade, esse paciente para dentro do hospital, para ver como que está a nefropatia, a cardiopatia, a crônica, todas essas doenças, e atentos para a doença, para a situação de violência. A doutora Cristina fez uma colocação muito interessante, que é fazer retornos mais próximos, aumentar a periodicidade dos retornos, ótimo, essa criança, ela já está sendo trazida, então vou pedir para os pais retornarem com mais frequência, mesmo que o atendimento seja virtual, se perde muito no atendimento virtual, no atendimento, nas relações virtuais, que nós perdemos, eu estou conversando, estamos aqui numa conversa, na verdade, não me sinto fazendo a palestra, nós estamos conversando, e eu não estou interagindo visualmente com as pessoas, eu não sei se está gerando dúvidas, se está gerando discordância, porque a discordância é importante também, é na tese, na antítese que a gente chega à conclusão, mas enfim, todos esses mecanismos devem ser utilizados, mas não buscando a violência, buscando o paciente, isso é muito importante, bom, eu espero ter respondido, doutor Roberto, mas permaneço à disposição aqui e também diariamente de toda a equipe. Muito bom, doutor Luciano, excelente a tua distinção entre o que é o conselho e o que é a VAR, acho que isso é uma informação importante para quem está assistindo, e concordo com você, a gente tem a nossa área de atuação, o nosso foco, a gente não é um super-herói que vai fazer o papel de médico e de polícia e de enfermeiro, a gente tem nossos limites. O radar fica ligado, isso talvez seja uma das morais dessa história. Para a gente encerrar, que a gente já está explorando o tempo, eu queria só convidar, se for o caso dele querer falar, o doutor Cardoso para fazer um comentário de encerramento, que o doutor Cardoso é um grande amigo meu e nosso, não é, Ju? Opa, grande mestre! Eu brinco com ele que todos os dias da minha vida eu me deparo com situações que eu paro e falo, escuta, o que o doutor Cardoso faria nesta situação? E aí eu tenho que fazer bem parecido, nem sempre é contigo, mas eu tento. Cardosão, se puder fazer um comentário de encerramento, muito obrigado. Primeiro, muito obrigado a todos, fico lisonjeado com todas essas palavras, talvez haja um pouco de exagero nas colocações, mas fico muito feliz, muito contente. Parabéns para a equipe, parabéns pela apresentação da Ju, excelente, doutor Luciano, fabuloso, a Vera, sem dúvida, eu só gostaria de acrescentar, não, mas colocar, completando o que o doutor Luciano colocou, nós somos médicos, e médicos, advogados, somos da ala de saúde, não policiais, policiais, isso é fundamental, a gente não pode confundir, o doutor Luciano deixou isso muito claro. Mas assim, muito rapidamente, me permita dois minutos, eu só queria colocar o seguinte, primeiro, para poder fazer essa colocação, precisava voltar aos conceitos aqui, a Ju colocou muito bem, apresentou de uma forma brilhante, mas eu gostaria só de reforçar, nós temos, quando se trata de abuso, os fatores predisponentes, isso é fundamental, o fator predisponente, eu não vou ficar repetindo, depende da condição própria, do indivíduo, do caráter, da personalidade, uso de drogas, lícitas e lícitas, lícitas, álcool, que é muito importante, e doenças psiquiátricas, basicamente são essas três, os fatores desencadeantes, as dificuldades econômicas, todas que estão passando, não só agora, mas agora acentua, estresse da vida, que agora também acentua, e o que nós chamamos de crianças difíceis, crianças hiperativas, crianças com doenças crônicas, retardos mentais, assim por diante. Nós não temos abuso se a gente não tiver fator predisponente, isso precisa ficar muito claro. Então, para desmistificar um pouco, o isolamento social por si, aumenta os vínculos, por quê? Aquele pai que saía às sete, voltava às nove da noite, agora ele está em casa, está desempregado, tudo bem, está sem dinheiro, mas isso tudo é compensado por essa proximidade, se ele não tiver um fator predisponente, isso é fundamental. Agora, na verdade, esse isolamento, dependendo do tempo, intensidade e tudo mais, pode o quê? Aumentar ou estimular doenças psiquiátricas previamente da pessoa, ou até desenvolver ansiedades, depressões, tem um estudo americano, agora de 2020, mostrando que até um terço da população americana desenvolveu grau considerado de depressão e ansiedade, aliado a isso, o consumo de álcool, que todo mundo sabe que aumentou no mundo todo. Então, isto pode desencadear fatores predisponentes, mas se eu não tiver esses fatores, eu não vou ter abuso, isso é fundamental. Bom, eu acho que tem vários outros comentários aqui, mas eu acho que nós estamos já meio avançados no tempo, e estou à disposição, fico muito feliz em rever toda a equipe, todo mundo, e os parabéns por essa equipe maravilhosa, e fico orgulhoso. Muito obrigado. Muito bom, Carduzão. Aplausos rituais para você, Carduzão, obrigado por ter participado. Eu acho que, então a gente encerra, né, Ju, porque já avançamos no tempo, muito obrigado, Júlia, obrigado a todos. Ela levantou a mão, não sei se ela quer fazer algum comentário, doutora Cristina. Não? Acho que ela estava só dando tchau, foi a mão levantada do tchau. Falou, gente, muito obrigado, a gente se vê da próxima vez, muito obrigado mesmo. Muito obrigado, Pedro. Obrigada. Obrigada. Tchau.